Estrelas do YouTube, bom dia pra vocês, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Olha só, galera, eu tô aqui botando um videozinho agora, o vídeo vai entrar hoje às 8 horas da noite, eu tô aqui só pra dizer pra vocês que eu tô mega feliz, porque a minha baixinha, aquela guriazinha ali, ela editou o primeiro videozinho dela. Mas, no final de contas, você tá achando que é só você a estrela do canal, porque eu que editei o vídeo, mas o vídeo é dele, ele que gravou. Não, peraí, a estrela... Tá? E agora ele... Hoje ele quer dois vídeos aparecendo só ele no canal. Não, senhora, a estrela do canal é ela, tá? Que seja bem claro, eu sou só o editor. Mas é isso, é o videozinho que ela editou, a gente vai tentar fazer algumas coisas, a gente quer ver se consegue produzir conteúdo sábados e domingos pra vocês aí. Mas isso tudo vocês vão assistir lá no vídeo, que você já falou tudo isso lá no vídeo. É, mas eu sou super feliz de estar dizendo pra vocês, hoje às 8 horas. Porque eu quero que o meu vídeo bombe, então eu quero todo mundo lá assistindo às 8 horas, deixando like e comentando muito. Exatamente isso. O vídeo é dele, mas eu ia dizer sim. Eu ia falar isso, por favor, deixa um monte de like, quero um monte de comentário super bacana sobre o videozinho da baixinha, é isso aí. É, pra mim incentivar a editar lá, se eu for fácil. Exatamente isso, e por enquanto só foi um, a gente tá precisando de mais, galera, senão já não tem pro próximo, certo? Vamos embora então. Ó, não se esqueçam, hoje às 8 horas da noite tem videozinho da baixinha, bônus!